Caprichou, jogou pra área, Jadson, ajeita o toque, Neymar, faz esse, Neymar, faz esse, Neymar, triplou, aí no gol, aí no gol, aí no gol, aí no gol, goooooool, é Brasil! Fred, número 19, e nós vamos ver na repetição da comemoração, que todos eles saem botando o dedo indicador, como o número 1 pra cima, que era a forma do Ronaldo comemorar todos os seus gols na seleção brasileira. Olha a jogada que veio, pro Neymar, tocou pro Fred, apenas empurrou pra rede, e aí saíram todos eles, a começar pelo Fred, e vem todos eles, no jeitinho do Ronaldo, no jeitinho do Ronaldo, olha lá, todo mundo no jeitinho do Ronaldo, a homenagem do time pro fenômeno no gol do Fred, o Ronaldo vibra no vestiário.